Você pode dar uma olhada para a pessoa que está ao teu lado aí, né? Se você conhece essa pessoa, se não, olha para alguém que você conhece, né? Tem gente que não pode nem olhar, que diz assim, o que você está olhando para mim? Eu me lembro que eu era adolescente, né? E eu fiz assim, parece até que eu cresci muito, né? Mas eu era adolescente e eu estava numa bicicleta, numa fase, que fase, pastor Guto? Eu estava numa fase assim de achar que eu era bravo, sabe? E aí eu estava em um determinado lugar e chegou uma pessoa, olhou para mim assim, eu falei assim, o que você está olhando? Ele nada. Não, eu falei assim, algum problema? Ele não. Eu falei, porque se tiver a gente resolve. Você já conheceu alguém assim? Você já viu alguém? Você já foi constrangido por alguém que você está, sabe aquela coisa? No ônibus, no metrô. Você está lendo um livro aí e alguém fica querendo ler o livro de carona com você? Aí você faz assim. Ou então você quer dar uma olhada, a pessoa faz assim, né? E não deixa você olhar como quem diz assim. Sai para lá, né? O que você está xeretando aqui? Ou que você vai mexer a bolsa? Alguém fica olhando, né? Quando alguém começa a olhar demais para você, você começa a prestar atenção. Os olhares chamam muita atenção. Ela não está aqui hoje, mas o olhar da minha esposa me arrebatou. Quando eu, há um tempo atrás, e continua arrebatando, né? Eu olho para ela e fico assim, apaixonado cada vez mais, né? Para os meus filhos também, né? Não é assim? O olhar diz muita coisa. Não diz? Tem olhar de quem está pedindo alguma coisa. Você já viu alguém que chega com aquela cara de gato que está pedindo, sabe? Olha assim para cima, né? Como quem não quer nada e está te pedindo alguma coisa. Tem pessoas que constrangem a gente com o olhar. Porque é um olhar invasivo. As mulheres, especialmente, sofrem muito desse tipo de situação. Há uma cultura de desrespeito. Que, aliás, não combina com o crente, viu, gente? Não combina com o crente. Pode até achar bonito, mas não vai ficar olhando com desrespeito. Não vai ficar desnudando o outro com seus olhos. Não é? O olhar tem esse poder de chegar ao coração. do outro. De provocar sensações das mais diversas. O olhar é assim. O olhar pode ferir. O olhar de indiferença. O olhar de desprezo. O olhar de rejeição. O olhar de discriminação. Essa é uma outra realidade, né? Se vive nesse país de maneira assustadora. A discriminação. Não é? É horrível ser discriminado. Eu não sei se você já passou por algum tipo de discriminação. Seja social, seja racial, seja o que for. É horrível, né? Quem olha com discriminação, olha como se fosse superior ao outro. Como se o outro fosse de uma espécie menos importante. E não é isso. Não existe isso. Não há verdade. Hoje eu quero falar sobre olhar. Sobre, primeiro, olhares que nós precisamos desenvolver. Olhares que nós precisamos aprender a ter. Olhares que nós precisamos receber de Deus. E olhar em um olhar que restaura a nossa vida. Nós estamos nesse propósito de viver apaixonadamente. E eu quero falar com você nessa noite sobre um novo olhar. Um novo olhar. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se a luz que há em nós forem trevas, que grandes trevas serão. Então eu quero compartilhar com você hoje um texto na palavra de Deus. No evangelho de João. Quero cumprimentar você que está nos visitando hoje. Disser que você é muito bem-vindo. É muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui hoje. Espero que você se sinta bem, acolhido. Não é? Muito bom te receber aqui hoje. Você que está vindo aqui hoje, depois de alguns dias de sem vir. Que bom que você está aqui. Bom te ver. Bom poder te ver de novo. E saber que hoje Deus tem um propósito para nós. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Então dá uma olhada aí. João, capítulo 1, verso 32. João 1, versículo 32. Diz assim, nós vamos ler a partir do verso 32. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e descer, permanecer sobre ele. Pode seguir. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com seus dois discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, o que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, diz assim comigo, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, o filho de João, será chamado Cefas. O que é traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou o Felipe, disse, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Pode seguir. Felipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro Israelita em quem não há falsidade. De onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Diga comigo assim, eu verei coisas maiores do que essa. Senhor, fale comigo, fale com meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor, para a tua glória. Amém. Olhares que a gente precisa receber, desenvolver, aprender, para viver a vida plena que Deus tem sonhado para nós. Nós estamos cada vez mais condicionados a ver com os olhos dos outros. Há uma tentativa absurda de colocar uma espécie de óculos sobre nós, de todas as formas. Por exemplo, criando na gente necessidades que a gente não tem, de consumo, de compras, de expectativas, de necessidades que a gente não tem. Há outras coisas, é muito comum quando os meios de comunicação, quando aqueles que geram influência na sociedade, querem levar a sociedade para algum lugar, eles começam a noticiar uma mesma coisa, de uma mesma forma, com uma determinada ideologia, para que a sociedade daqui a pouco comece a repetir aquilo, a reproduzir aquilo. A moda faz isso o tempo inteiro. Quem aqui usou calça boca de sino? Na década de 80, quem usou calça boca de sino? Quem usou esse negócio de novo na década de 90, 2000, de novo, de novo, lembra? Porque voltou, não sei se foi 60 e 90, não sei. Não sei precisar, mas ela foi realidade lá atrás, e eu me lembro, deu adolescente e voltou a história da calça boca de sino. Depois veio a calça aqui no pescoço, não, aqui em cima. Aí, de repente, a moda da calça foi lá para o joelho, não é assim? Mais ou menos assim, não é? É interessante como, de repente, você vai, a moda vai nos ajudando, ou nos direcionando para olhar as coisas de um jeito. Tese, quem vende precisa convencer que você precisa do produto dele. Não há nenhum dolo nisso. O problema é a gente se deixar manipular. O problema é a gente não conseguir ter o olhar certo da vida. E muitas vezes, quando a gente não tem a perspectiva correta da vida, nós acabamos deixando que situações que não têm importância, ganhem uma importância maior do que elas deviam ter. E isso vai drenando a nossa vida, isso vai roubando a nossa energia, vai roubando a nossa paixão, vai roubando o nosso vigor, vai roubando a nossa força. A gente precisa, então, aprender a ver direito. E esse negócio de ver direito, para quem usa óculos, é um desafio constante, não é verdade? Eu me lembro todo dia que eu preciso ver direito, porque eu uso óculos desde três anos de idade. Então, eu sei o que é não ver bem. E agora eu estou vivendo uma situação diferente, porque eu sou míope e tinha um pouquinho de astigmatismo. Agora eu estou em uma situação, eu vou me segurar bastante, para não ter que usar lente, aquelas lentes, não é aquela bifocal, não, que ninguém merece. Mas, assim, não que você não tenha problema, não é? Mas quando eu tiver mais adiante, você... Desculpa, Jachá. Mas agora eu vou ler de perto, eu estou tendo que tirar o óculos. Eu vi meu pai fazer isso, aquela coisa assim, que mira por cima, por baixo, não é? Porque ver mal é um problema, irmão. É um problema ver mal. Há pessoas que vivem sem a visão, não é? E é interessante que, quando a gente vem para a vida com esse tipo de desafio, é interessante como que Deus ajuda essas pessoas a desenvolverem outras habilidades e ver de outra forma, e não com os olhos. É muito rico a criação, a graça de Deus. Mas o primeiro olhar que a gente precisa desenvolver é o olhar espiritual. É aprender a ver a vida com os olhos de Deus. Aprender a ver a vida com a perspectiva de Deus. A gente encontra João Batista aqui, olhando para Jesus. É interessante que João Batista era primo de Jesus, não é? Ele era filho de Isabel, Maria era prima de Isabel, João Batista, de certa forma, cresce com Jesus, mas o reconhecimento de Jesus como Messias vem tardiamente, vem depois. Ou seja, João Batista conhece Jesus, mas não conhece espiritualmente até esse momento aqui. João Batista conhece Jesus, está do lado de Jesus, mas é aqui, nesse texto que nós lemos, nesse momento do batismo de Jesus, que João Batista vê Jesus espiritualmente. E algumas coisas acontecem com o João Batista. João Batista recebeu de Deus uma promessa, de que ele ia preparar o caminho do Messias. João Batista conhecia a profecia de Isaías, que dizia sobre aquele que viria no espírito de Elias, ou seja, no impulso de Elias, e ia preparar o caminho do Senhor. João Batista vivia a expectativa da palavra na vida dele. Ele tinha a expectativa de que a palavra de Deus se cumpre, e por isso ele nutria uma expectativa de que esse propósito na vida dele ia se realizar. Então ele estava de antena ligada, de olho aberto, esperando pela oportunidade de reconhecer o Messias. João Batista é um homem antenado aos sinais de Deus. E Deus diz para ele assim, João, quando chegar o Messias, o Espírito Santo vai estar sobre ele. Você vai perceber um sinal da presença do Espírito Santo sobre essa pessoa. E João Batista assume primeiro o lugar da palavra. E quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, no ato do batismo, ele diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus ainda não estava pregando. Jesus não tinha se manifestado ainda. Você lembra que depois do primeiro milagre, quando Maria pede a ele, fala da água, do que o vinho acabou, Jesus diz assim, mulher, a minha hora vai chegar. Ou seja, Jesus não tinha se manifestado ainda como Messias. Mas João discerne isso espiritualmente. E há uma terceira coisa que acontece no coração de João. Ele diz que Deus testificou isso no coração dele. Que Jesus era o Filho de Deus. Antes de tudo, antes de Jesus abrir a boca, João teve testificação no coração dele. O primeiro olhar que a gente precisa desenvolver, irmãos, é essa capacidade de ver como Deus está vendo a situação. De discernir qual é o olhar de Deus sobre aquela situação. Porque nós temos uma tendência muito séria de nos guiar pelo momento, pelo que eu estou vendo. Está difícil, está fácil, está bom, está ruim. E às vezes nós somos frutos de uma sociedade que é muito imediatista, que precisa agir rápido, que precisa decidir rápido. A gente é programado para isso, para tomar decisões rápidas. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não temos o olhar, o discernimento da realidade que a gente está inserindo. Então diga comigo assim, eu preciso aprender a discernir a vontade de Deus para a minha vida. Durante muitos anos, a igreja cristã cultivou uma ideia de que haviam homens especiais, clérigos, religiosos, que deviam ver para você. Que chegavam a Deus em seu lugar. E nós cremos que Deus está acessível para todo mundo. Deus fala contigo, amém? Quem recebe a palavra de Deus aqui? Deus fala contigo, só que às vezes a gente não consegue discernir se é Deus que está falando, se é meu coração que está falando, se é o diabo que está falando. Quem é que está falando? Que nós fomos doutrinados pelo nosso tempo a ouvir a vontade do nosso estômago. O que eu quero dizer com isso? A minha vontade, o que eu quero. Então quando começa a ficar parecido com o que eu quero, eu acho que é de Deus, hein pastor? Pastor, estou sentindo que é de Deus. Por que, irmão? Pastor, é tudo que eu pedi a Deus. Então quando não é igual você pediu, não é de Deus. É por aí. Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Tem gente que faz o desenho, senhor, é desse jeito aqui. Ó, senhor, faz assim, assim, assado. Assado, né? E aí fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O diabo não conhece o desejo do seu coração, mas ele sabe das suas inclinações, do seu... É só o diabo não, o Google também. Você já prestou atenção como que o Google sabe suas preferências, ó? Hein? De tanto que você vai lá na mesma coisa, aí fica aparecendo assim, você abre o seu e-mail, aí aparece lá a oferta pra você, né? Alguém vai dizer assim, é o diabo, é o Google, irmãos. Você vai tanto, não precisa nem ter visão de alto alcance pra saber do que você gosta. Aí o diabo arma assim, uma cilada assim, bonitinha pra você, cheirosinha, com cara de bênção. Se diz assim, é de Deus. Eu fui pastor numa igreja que tinha um irmãozinho assim, mais pentecostal, que quando ele sentia pra gente dizer, ele estava assim, é de Deus. Aí me disseram que tinha um outro irmão que não gostava muito, que ele falava quietinho assim, não é nada. A gente tem que tomar muito cuidado com essa... De confundir o meu desejo com o desejo de Deus. Deus te dotou com a capacidade espiritual de ser lhe. Só que isso precisa ser desenvolvido. Assim como uma criança recém-nascida, que tem todos os sentidos, que consegue ver, que consegue ouvir, que sente o cheiro, que sente o sabor, que pode tocar e pelo tato perceber a temperatura, mas ela vai desenvolvendo, ela vai aprendendo a lidar com esses sentidos. Nós também temos sentidos espirituais, que precisam ser despertos. E não há outra forma de despertar isso do que mergulhar na palavra, que é a fonte de revelação de Deus pra nós, de que prestar atenção nos sinais que Deus começa a dar. Deus, irmãos, ao longo da nossa vida vai dando um monte de sinais pra gente. É só você prestar atenção. E com o tempo também você aprende a saber como é que Deus não age. O que é que não combina com Deus, porque Deus não se contradiz. E a terceira coisa dentro desse primeiro olhar é a testificação interna do Espírito. Ah, irmãos, a situação pode estar arrumadinha, bonitinha, ou difícil demais, se o Espírito Santo de Deus não testificar que é ruim de dar um passo. Entendeu? Eu já deixei de tomar decisões, e assim, tá todo mundo me empurrando pra aquilo, e eu dou uma de fim de morto. Entendeu? Porque eu preciso do discernimento espiritual. Porque sem discernimento espiritual somos cegos tomando decisões como quem enxerga. O segundo olhar que eu preciso aprender a desenvolver é o olhar que vem do discipulado. É o olhar que vem de uma relação onde alguém que já viu mais do que eu, que já caminhou mais do que eu, me ajuda a perceber as coisas. É interessante que André e o outro discípulo que estão com o João Batista, quando o João Batista diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eles fazem? Eles deixam o João Batista e vão atrás de Jesus. Eles deixam o João Batista e vão atrás de Jesus. Por quê? Eles não conheciam Jesus ainda. Eles não sabiam quem era Jesus ainda. Eles também não tinham ouvido Jesus pregar, mas eles conheciam o caráter de João Batista. Eles conheciam a profundidade da espiritualidade daquele homem de Deus. Eles tinham a expectativa, como João Batista, que o Messias viria. E João diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguem Jesus. Eles têm disponibilidade para ouvir o que Jesus quer. Quando alguém diz para mim que quer ser discipulado, que quer crescer, eu costumo fazer alguns testes. Estou dando dica aqui. Costumo fazer alguns testes. É consciente, mas muitas vezes é até inconsciente. Você diz para a pessoa ler uma coisa, você marca um compromisso em uma hora X, você dá um desafio, porque quem quer crescer tem que estar disposto a aceitar desafio. como é que vai crescer se não quer desafio? Como é que vai crescer se não quer dar um próximo passo? Tem que ir, mesmo que seja o passo que você aguenta dar. Mas tem que estar disposto, tem que estar disposto a ouvir e caminhar a partir do que Deus revelou para o outro. Quem é pai e mãe aqui sabe que você não quer controlar o seu filho, mas se você puder evitar que seu filho sofra algumas coisas que você passou, você vai fazer. Você vai dizer assim, meu filho, eu já passei por essa história aí e eu sei como é que é. Olha, presta atenção, toma cuidado com isso, com aquilo. Não é porque a gente é vidente não, mas quem já caminhou mais, já aprendeu algumas coisas na vida. E o ser humano é extremamente previsível. As meninas aqui da igreja, que tem um pouco mais de proximidade com o pastor, quando começam a chegar aqui, é assim, aqueles rapazes batendo asa assim, né? E bate asa, rodeia, rodeia, né? Se você está rodeando aí, não tem problema rodear, né? Mas antes de chegar perto, quando eu tenho proximidade, fala para vir conversar com o pastor. Porque a gente, numa olhada só no sujeito, já sabe a intenção dele. A gente bate o olho no rapaz, dá uma imprensada nele, né? Não precisa sair correndo aqui não, viu? Os varões aqui, né? Não, pode ficar por aí, varão. Vai, chega aí, tem que ter coragem, né? Homem que é homem tem que ter pulso. Mas a gente dá uma olhada no sujeito, filma ele assim, então. E ali o sujeito mostra se é sujeito homem mesmo, se está querendo fazer gracinha. Aí a gente diz assim, aqui não, né? Aqui que eu digo não, não é daqui, né? Pode ficar aqui, que aqui é lugar de pecador. Mas para namorar princesa tem que ser príncipe, não é verdade, irmãos? Amém? As princesas concordam aí? Não? Amém? Amém? Se é sapo ainda, a gente traz para o altar, põe a mão na cabeça, manda para o Renove, e vai que Deus transforma em príncipe. Não é verdade? Hein? Não é? Não é verdade? E a recíproca também é verdadeira, viu? Os varões aí, né? Então, assim, a gente discerne quando a gente tem um pouco mais de vida. Eu estava contando aqui hoje de manhã que, quando eu estava no seminário ainda, eu ouvia alguns pastores dizendo para mim assim, dando aula para a gente, dizendo assim, eu demorei dez anos para poder aprender isso. E um atrás do outro, eu demorei dez anos. Aí eu disse assim, meu Deus, eu não quero demorar esse tempo todo para aprender, não quero perder dez anos. Aí sabe o que eu fiz? Eu escolhi um pastor que já estava perto de mim, que era um homem de Deus, que eu conheci os frutos dele, disse assim, pastor, quero aprender com o Senhor. O Senhor me dá a dica. Ele me olhou assim, assustado. Eu falei, não quero que o Senhor pastoreie no meu lugar, eu quero só que o Senhor me discipule. O Senhor me dê umas dicas. Por exemplo, estou assumindo essa igreja e tem esse, esse e esse problema. Como é que eu faço? Ele já tinha vivido aquilo outras vezes. Vai assim, Evander, faz assim, assim e assado. E eu, menino obediente, fui lá e fiz. E não é que Deus honrou. E até hoje, até hoje, 25 anos depois de que a gente começou a viver como discipulado, eu já tenho a minha visão de mundo, da igreja, do pastoreio, mas até hoje, quando o meu coração não tem convicção, eu converso com o bispo Paulo, eu converso com o pastor Lutero, eu converso com pessoas que já caminharam mais do que eu. Porque quando eu converso e sou discipulado, eu ganho a chance de me assentar sobre os ombros deles. Entendeu? Quem veio aqui hoje de manhã, eu estou repetindo algumas coisas, eu vou chegar na última parte. Você vai, aguarda que eu vou chegar lá. Mas você já deve ter visto alguém que chegou novo no teu trabalho. Sujeito cheio de coragem, de disposição. Tipo assim, daquele, né? E aí ele diz assim, você ensina o serviço para ele. Diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. E aí você diz, é, então tá bom. O que é que dá depois? Hein? Você diz assim para o sujeito. Olha, não bate a cabeça na pedra, porque senão você vai se machucar. Aí ele diz assim, eu tenho uma técnica, se bater a cabeça na pedra desse jeito, não machuca. Vai bater a cabeça na pedra. Pedra é pedra. Ou seja, é claro que quando eu me disponho a andar com quem já caminhou mais do que eu, eu aprendo o que ele tem para me ensinar, e a partir do que ele já me ensinou, eu vou além. Porque essa é a palavra do discípulo, de Jesus. Vocês vão viver coisas maiores do que eu. Mas como é que eu vou além, se eu não dispus a caminhar com quem já caminhou mais do que eu? Não é? Eu digo para os pastores mais jovens, olha o pastor Guto, olha a pinta do moço, né? Eu tento fazer esse tipo de arrumação, não dá certo. Olha, ele está de um sapato azul, terno preto, camisa todo descolado do moço. Eu tento fazer esse tipo de arrumação. Teve um domingo passado, eu cheguei aqui, ia viajar, ficou muito estranho. E os dois de terno e gravata, e eu todo boy, assim. Ficou aquela coisa esquisita, né? Entendeu? Não tem jeito. E eu digo para ele, vocês vão muito mais longe do que a minha geração. Porque tem alguns erros que a minha geração cometeu, que vocês não precisam cometer. Você que é jovem, você vai viver uma vida espiritual ainda mais intensa do que a minha. Porque você chega na igreja num momento diferente do que aquele que nós chegamos antes. Os discípulos de João acompanham Jesus e é interessante que eles vão para Jesus e Jesus na pergunta fala assim, o que vocês querem? Olha a moral que Jesus dá para o moço, para eles. Porque quem foi que mandou eles? Quem foi, irmãos, que mandou aqueles dois? João Batista. E aí Jesus disse assim, eles disseram assim, nós queremos saber onde é que o senhor está hospedado. Jesus disse assim, vem e vê. E eles ficam com Jesus por todo um dia. Você precisa aprender a olhar a partir da experiência de outros que já caminharam mais do que você. Aprender com os erros dos outros. Para que você não tenha que cometer os mesmos erros. Uma vida apaixonada e plena é uma vida assim. E por último, eu quero falar de um outro olhar. Mas esse olhar não é meu nem teu. Esse olhar é o olhar de Jesus para nós. É interessante que quando a Pedro chega, porque André manda chamar Pedro, vai chamar Pedro, diz assim, nós achamos Jesus. Encontramos Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, você é Simão, filho do trovão. Porque essa era a fama de Pedro. Simão, o bravo. Simão, o intrépido. Simão, o cara que não mede muito. Há até uma desconfiança de que aquele que arrancou da espada talvez tenha sido ele. Há uma outra desconfiança de que talvez Simão, que era pescador, podia ter alguma relação com os elotes, com o pessoal que acreditava na revolta armada. Jesus diz assim, você é Simão. Simão, o corajoso, o intrépido. Mas você vai se chamar Pedro. Cefas. Que é pedra viva. Você é pedra e sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Você hoje se sente ponta de lança. Você vai virar pedra de alicerce, de base. Pedra de alicerce serve para quê, irmão? Hein? Para sustentar e para que mais? Carregar peso, não é? Mas mais do que isso, servir de base. Não dá para colocar uma pedra toda engembrada, toda torta. É alguém que tenha a sua vida aplanada, arrumada, acertada. Um outro olhar que é mais importante que todos os olhares que a gente pode desenvolver é o olhar de Jesus sobre a nossa vida. O outro é Natanael. O pessoal chega para Natanael e diz assim, Natanael, nós achamos Jesus, o Cristo. E Natanael, que era um estudioso da tradição de Israel, diz assim, mas de onde que ele é? De Nazaré. Ele diz, Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ah, o Messias não pode ser. Aí Jesus chega e diz assim, quando Natanael está chegando perto de Jesus, ele olha para Natanael e diz assim, está chegando aí um judeu, um hebreu de verdade. E aí Natanael diz assim, como é que o senhor sabe? O senhor me conhece? E Jesus diz assim, eu te vi debaixo da árvore quando eu passei. E eu estava lendo um escritor essa semana que falava sobre essa experiência de Natanael. E o que ele deixa entender é que Natanael tinha vivenciado alguma coisa profunda. O texto bíblico não diz lá debaixo daquela árvore. Como se ele estivesse buscando um sinal de Deus. Algo só entre ele e Deus. E quando Jesus diz assim, eu te vi debaixo da árvore. É como se ele dissesse assim, eu estou sabendo que você está buscando de Deus. Eu sei do que você está vivendo. Como Jesus fez com a mulher samaritana. Lembra? Quando Jesus disse assim, vai e chama teu marido. Ela disse assim, eu não tenho marido. Ela disse, você disse bem. Porque você já teve cinco, o que você tem agora não é teu. E ela fica impactada de como Jesus olha para ela. De como Jesus, sabendo da realidade dela, olha, ama e diz que tem um propósito na vida dela. E o que ela sai gritando por todo canto é, eu vi um homem que me falou toda a minha vida. Sabe, querido, o terceiro olhar que é fundamental para nós, para vivermos uma vida apaixonada, é o olhar de Jesus. Porque quando eu sou olhado por Jesus, quando eu sou visto por Jesus, a minha verdadeira identidade aparece. Como a de Simão, Simão, Simão. Tupetudo, impulsivo, corajoso. Mas você vai ser cefa. A primeira coisa que Deus quer fazer, queridos, é ajudar-nos a ver com os olhos dele. É ajudar-nos a aprender através de outras pessoas que já caminharam mais do que nós. Mas é também perceber o olhar de Deus sobre você. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. O Ministério do Louvão podia vir para cá para estar comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns segundos. A gente pode até... Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse assim. Estou te pedindo de você fechar os olhos para você focar sua atenção em Jesus agora, e no que eu vou te falar. Porque a minha esperança é que quando você abrir os seus olhos, você possa abrir os olhos de maneira diferente. Quando você pensa na sua vida hoje, quando você pensa no seu coração, no momento que você está vivendo, o que é que vem ao seu coração? O que é que passa na sua mente hoje? Será que passa o que as pessoas disseram a seu respeito? Quando você pensa no seu futuro, no seu presente, no seu momento hoje, você pensa em o quê? Você pensa nos seus sonhos, nas suas fragilidades, nos seus desafios, em o que você pensa? O Senhor hoje está te convidando a ver com os olhos dEle. A ver com os olhos dEle. A perceber que há uma realidade espiritual que é maior do que essa realidade que você consegue ver com seus olhos físicos. A perceber que há uma realidade para além da realidade que você consegue enxergar. Deus hoje quer te despertar para crer que há um propósito maior para a sua vida. Que há uma dimensão que já foi gerada no coração de Deus a respeito da sua vida. que só Deus pode abrir os seus olhos para que você veja. Deus quer que você hoje creia na palavra que está sendo pregada para você como alguém que tem experimentado na própria carne a experiência de ver Deus fazendo coisas impossíveis. Alguém que tem experimentado na própria carne a experiência de ver além do aparente, de ver além do que a carne pode ver, de perceber além do que os meus sentidos naturais podem ver. Eu quero te convidar hoje a ser olhado por Jesus. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Como Jesus está te vendo hoje? Talvez quando a gente faz essa pergunta de como Jesus está nos vendo, a gente queira se esconder. Porque nós temos uma ideia de um Deus às vezes punitivo. Deus não faz negócio com pecado. Isso não é fato. Mas Deus quer te livrar do pecado. Deus olha para a sua vida, Ele vê sim as suas dores, Ele vê sim as suas feridas, mas Ele olha para você e diz assim, Você é João, você é Joaquim, você é Maria, você é Antônio, que está frustrado, que desistiu de sonhar. Mas eu te vejo como profeta, eu te vejo como vitorioso, eu te vejo como um ganhador de vidas, eu te vejo como pai de muitos, eu te vejo como mulher restaurada. O Deus que nos vê através de Jesus é o mesmo Deus que olhou para Abraão, que era pai, significava pai. Mas ao mesmo tempo era estéreo, não podia gerar filhos. E Deus olha para ele e diz assim, Você será Abraão, que significa não só pai de um, de dois, mas pai de multidões. Deus é o Deus que olha para Saulo, que se sente grande, que se sente importante, que está fazendo uma trajetória de triunfo na vida. Jesus diz assim, Você não vai se chamar Saulo, mas você vai se chamar Paulo, porque você é pequeno, mas eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. Paulo é pequeno. Ah querido, o olhar que você tem sobre a sua própria vida, não é o olhar final, não determina a ordem de todas as coisas, porque o que muda a realidade, é o olhar de Jesus sobre você. Deus olhou para a terra, e ela era sem forma e vazia. E o Senhor disse, Haja luz, e houve luz. Seja a situação mais caótica, mais desesperançosa que você esteja vivendo. Se você se deixar olhar por Jesus, Jesus vai olhar para você. Vai perceber as suas fragilidades, as suas mazelas, mas vai ver também o seu potencial, o sonho dele para a sua vida, e o olhar dele restaura. O olhar dele levanta. O olhar dele levanta. O olhar dele me coloca de pé e diz que apesar da minha história, Jesus está olhando para mim. Apesar das minhas lágrimas, Jesus está olhando para mim. e Jesus nunca me olha com indiferença. Ele sempre me olha com o olhar de misericórdia. Ah, Senhor! Tu és o Deus que restaura a nossa vida. E eu quero te pedir que o Senhor olhe para nós nessa noite e opere o milagre que o Senhor quer. Se você quer aprender a olhar a tua vida de outra maneira, se você quer ser olhado por Jesus, eu queria te convidar a abrir os teus olhos, se levantar e vir até o altar, se colocando inteiramente submisso a Jesus. Enquanto o mistério do louvor nos conduzir, sai do seu lugar e se permita olhar por Jesus. Quando a tendência de chegar, tu estarás comigo. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Obrigado.